Pronto, tá rodando Começou, começou Cadê, 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 cadê Tá tudo certo aí? Tá E aí, beleza? Pra você que não me conhece Meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, mano Seja bem-vindo aí a mais um Rezinha de Pai e Filho Na moral aí, ó, faz favor De deixar o seu like Se você ainda não for inscrito no nosso canal Se inscreva, dê essa moral pra nós aí Na moral, essa bolachinha aqui é monstro Gordura trans Essa bolacha é foda Mano, quem inventou essa bolacha, olha Olha, merece um beijo Isso aí, se eu não me engano, é Mirabels Mano, não sei qual que é, velho Eu sei que minha avó compra e esse negócio aqui me enviou E é Marba, você tá ligado, né? Não, a Marba que é gostosa É a Marba que é gostosa A Marba que sua avó não compra da boa nem ferrando A da boa deve ser pior, porque essa daqui é muito boa, velho Mano, não sei o que... Tem drogas aqui, velho, esse bagulho é bom demais, velho É Mirabels, essa aí é da hora mesmo Na minha época, Mirabels era uma merda Mas hoje, outro dia eu experimentei Não, só porque o senhor gosta de chocolate Não é o senhor? Não, mas não Eu comi essa daí também, que eu vi que sua avó tava lá Aí fui experimentar, a bolacha é boa mesmo Mano, essa bolacha é boa pra caralho, velho E aí, mano, como é que vocês estão aí? Só alegria Já iniciamos com o Super, mano Caralho, estamos bem Um salve aí pra todo mundo que tá chegando aí Um salve pro pessoal da Sul Da Norte Da... Pega o celular pra ele Sudeste, Centro-Oeste Nordeste É... Noroeste E um salve pra todo mundo aí Que tá escutando a gente aí Das galáxias Toda a comunidade pobre de Los Angeles Toda a comunidade pobre de Marte aí, tá ligado? E é isso, mano Ah, cadê, cadê, cadê aqui? Ô, o mano falou hoje Vou dar um salve aqui Vou dar o papo, tá ligado? Que é o que que acontece, mano? O Eu Sou Seu Pai está furando bolhas Mentira Te juro, mano A gente tá chegando... Os números estão... Estão fazendo efeito Quem é bom, nada É, porra nenhuma, né? A gente está furando bolhas E aí o que acontece? Hoje a gente fez dois vídeos Um falando lá do... A gente não falou do Petri Porque a gente deixou pra rodar aqui na live É porque é grande do Petri É grande, do Petri é grande E a gente deixou pra rodar aqui na live E a gente falou do bagulho do Cariani, né? Sim, senhor E aí a gente falou também do negócio do Masca Young Masca Young Masca E aí o que acontece? Teve um mano que falou assim Ele falou, mano Negão, você fica fazendo muito proselitismo Tá ligado? Quando eu ouço essa palavra O meu preconceito Proselitismo? Proselitismo É tipo uma prosa coelitismo? Não sei, mano Eu só falo... Do jeito que ele escreveu Eu só perguntei pra ele assim Eu falei, irmão Proselitismo é uma gíria LGBT para enrolação? Porque foi o que eu entendi Que ele quis dizer que a gente estava enrolando Mas não é, mano Tipo assim, ó Pra quem assiste Pra quem tá chegando agora Mas é enrolar mesmo? Mas é Não, porque a galera tava falando que a gente enrolou Mas quem assistiu Eu Sou Seu Pai Já tá acostumado Verdade Quem não tá acostumado com a gente E a gente fura a bolha Ele tá acostumado com quem? Ele tá acostumado com o cara que faz o react assim Vou explicar pra vocês O cara tá aqui A picadilha do cara Cara, eu juro por Deus Teve uma vez que um cara comentou assim Demoram demais pra chegar no assunto Me desescrevendo Aí eu dei um like Eu dei um amém Você deu uma coração Um amém é foda Isso é o que? É o pastor Kaique, né? Não é, cara É de onde tem um amém mesmo? O pastor Kaique O pastor Kaique Não, amém é no Facebook O coração é amém no Facebook Aí eu esqueço que o coração é curtido Você falou um amém, cara Amei, porra Amei Isso é o pastor Kaique É que o coraçãozinho no Facebook é amém Toda vez que eu vejo um coração pra negócio Eu esqueço que é só o like Não, tem uns mano que começam Aí, não, não, não Pega a visão Aí eu falei Aí eu dei só um coraçãozinho, né? Aí no outro vídeo Esse sacana comentou Caralho, me rachei nesse vídeo Aí eu falei Cara, eu senti uma vontade tremenda De falar Você se inscreveu de novo, pelo menos? Não, no primeiro vídeo Ele não entendeu a gente No segundo ele entendeu Ele falou Ah, tá Vocês não são como os... 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 É que o Peter Eu ia falar os reacionistas Eu... Eu coloco a culpa do Peter The Nerd Porque o Peter The Nerd Fica postando aqueles vídeos Como ser um youtuber Aí ele coloca 30 segundos de introdução 30 segundos de introdução E você já tem que entrar no assunto, cara Entra no assunto Entendeu? Não, ó Os caras da internet Eles gravam os vídeos assim, ó Então vamos lá Abriu o vídeo, né? Cliquei no vídeo Fala, galerinha Como é que vocês estão aí? Eu espero que esteja tudo bem com vocês Olha aqui, ó E aí, seus bolagatos do caralho Não, esse... É, esse... Esse já tem o estilo dele Mas agora tem um estilo padrão Que eu já reparei que eu... Que é o estilo que os caras... Só pra ver, se você estiver assistindo Gustavo Lázaro Você parou de abrir os seus vídeos assim Por isso que eu parei de te assistir Então, mas ele acho que ele tá... Ele tá tirando umas palavras também Que ele tá com medo do YouTube Mas enquanto ele não fala Bola gato do caralho Ele abriu outro canal Eu não vou mais assistir Ele tá tentando dar um rolê no YouTube, tá ligado? Aí os caras, mano Os caras abrem assim Os caras ficam assim Galerinha da internet Hoje, ó Tropinha Em primeiro lugar aí, ó Espero que esteja tudo bem com vocês Tudo felizinho Tudo gracinha Entendeu? O coraçãozinho para todos vocês aí E, ó Galera Literalmente Eu estou muito feliz Literalmente Mano Os caras que já mal assistem Repete literalmente Trinta vezes Não, mas é que tem uma coisa Não acredito que ele fez isso Literalmente, tropa Não Olha esse cara Tropa O que ele tem na cabeça? Me diz, tropa O que ele tem na cabeça? Então nós vamos reagir hoje aqui Ao vídeo do... Sei lá Do... Mamãe Falei Vamos assistir o vídeo aqui do Mamãe Falei E aí vocês tiram suas conclusões Aí o cara pega e faz assim, ó Ele põe o react Que não é... Aí não é um canal de react É um canal de corte Com ele assistindo Aí ele fica assim, ó Cruza os braços Ou então ele faz assim, ó Não Aí dá um pause Quando o cara respira, né No assunto do vídeo Ele respira O cara dá um pause E ele faz assim Cara, é isso que eu estou falando Não, vocês podem até... Tropinha, por favor Não me cancelem Mas... Poxa E aí você fica Tá, mas qual a sua opinião Sobre a coisa? Não, mas ó É o que eu estou falando pra vocês Porque uma hora ele vem E fala que sim E agora ele veio e falou que não E tipo assim Não, eu entendo Mas ó Gente, é só a minha opinião Por favor, hein É só a minha opinião Por favor, não me cancelem Tá? Vamos assistir o resto do vídeo Aí vocês tirem suas próprias Vocês tirem suas próprias Porque ele tem medo Porque ele tem medo do cara Que ele está fazendo o react Ele tem medo do assunto Ele tem medo do público Ele tem medo de tudo Aí ele deixa rodar o resto Termina o vídeo Aí ele fala assim Bom É isso, né Tropa E aí, literalmente Foi isso que vocês entenderam Foi isso que ele disse E... E é isso Eu espero todos vocês aí No próximo vídeo E por favor Deixa o seu like aí Eu sei que você Gosta muito do nosso canal Se inscreve, por favor E... Tchau, galerinha Ô, tomar no rabo Nós não vamos fazer isso aqui, mano Deixa eu explicar Mano, aqui Aqui é um canal que é o seguinte Nós temos uma opinião Certo? Da maioria das vezes Vai ser uma opinião viciada Entendeu? Não vamos trazer novidades Dificilmente Esse é um canal Que eu já nem... Eu não... Eu fico mais sossegado Fazendo aqui Ou seja Eu vou falar muita merda aqui Muitas vezes Eu serei narcisista O pessoal tá reclamando A nossa dicção A nossa dicção É Pauser Pauser Confesso que na maioria das vezes é Outro dia o cara falou assim Porra, negão Você... Você... O comentarista político Da Jovem Pan Você erra muito os plurais E é verdade Ah... Eu só percebo isso Quando eu assisto Eu não acerto nada, velho Os caras não acertam Às vezes eu acho que os caras Comentam de sacanagem, velho Que é só pra mim zoar Esses dias eu errei uma palavra No título, velho Fazia tipo... Mano... Meses que eu não errava Qualquer coisinha Errei Errei no título do vídeo É Malandro Me esculacharam aqui, velho Os caras não comentaram Caraca, corrigi isso Puto, Caí que é boda Corrigi isso Corrigi... E eu demorei uma hora Pra corrigir Por causa que eu tava fazendo Essa coisa Estava na carreira Mano, aqui... Eu falei, tropa, não me cancelem Eu errei Tropa, tropa Tropa, desculpa, tropa Esse aqui não é um canal de react Um canal de react O cara deixa o react rolar E ele não emite a opinião dele Ele é um... Os canais de react viraram Canais de cortes Com alguém assistindo Não tem... React é justamente você pausar E é... Vou explicar como é que é o react O react é como se fosse um podcast Certo? Em que você não foi convidado Sim Imagina isso Imagina um podcast Que você queria estar muito lá Você tá vendo de longe E tá falando sozinho É Você queria estar lá naquele podcast E você não foi convidado Então, tipo assim Você vai lá e reage Como se você fosse um dos convidados Exatamente Como se eu... Sei lá, eu tô reagindo ao Igor Conversando com o Pablo Marçal Porra O Igor tá conversando com o Pablo Marçal Mas eu queria estar de co-host E aí eu queria falar assim Pô, Pablo O Pablo foi lá e falou Sei lá Ele salvou Poseidon de morrer afogado Tá ligado? Poseidon ia morrer afogado O Pablo Marçal salvou ele Eu queria estar lá pra poder falar assim Mas Pablo Poseidon não é o rei dos mares? Tipo assim Ele respira embaixo d'água E aí eu queria... E isso seria assim O Pablo Marçal falou que uma vez Ele tava com uma dor no braço E aí tava, mano Coroendo assim Sabe? Aquela dor mesmo E ele falou E eu tava correndo Certo? Faltava um quilômetro Um quilômetro? Um quilômetro Parece que um quilômetro é daqui Um metro, né? Sim, sim Faltava um quilômetro Pra eu terminar E aquela dor no braço Agoniante Agoniante Sabe? Só que a dor no braço É o seu cérebro Não é no braço Então o que que eu fiz? Coloquei o braço nas costas Eu vi esse vídeo E comecei a correr E ficou trocando ideia E comecei E ficou eu no meu cérebro Eu falei Enquanto você não parar a dor Eu não abaixo o braço E o cérebro ficava Abaixa esse braço Para com isso Abaixa esse braço Enquanto você não parar a dor Eu não abaixo o meu braço O engraçado é que É como se ele tivesse dois cérebros Um pra pensar E o outro pra comandar o corpo E aí tá os dois cérebros E ele correu assim Até que a dor parou A dor parou Ele abaixou o braço Ele abaixou o braço A dor parou E ele falou Tá vendo? A galera pergunta assim pra mim Negão Por que você não reage ao Pablo Marçal? Aí eu falo assim Mano Porque eu não confio Tá ligado? Esses caras muito grandes Estilo Pablo Eu vejo uns caras que nem o Pablo Marçal Eu imagino o Felipe Neto Eu quando vou reagir ao Felipe Neto Eu penso 10 vezes Porque eu realmente Eu imagino esse cara me dando um strike Suponhamos Suponhamos que os meninos estejam sentados aqui E o senhor é um cara bom de negócio O senhor já teve dois ou três negócios Não sei quantos negócios o senhor já teve Contando o Rafael Velho Loja de shape Loja de prensa Roupa Estacionamento Estacionamento Teve Mercado Livre também Que o senhor vendeu pra caramba Aí os meninos Biqueira Isso Biqueira Não, mentira Aí alguém clima Nossa, eu sabia Biqueira 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 Esse negro nunca Esse negro nunca Esse negro nunca Nunca me enganou Nunca me enganou Desmanche Escola particular pros filhos Desmanche Ele vendia drogas Desmanche Sempre soube que ele vendia drogas Tóxico Esse é tóxico Mirtz O meu nome é Tavacaria Mirtz Coloca no Twitter Mirtz Aquele bolsonarista Tava envolvido com o carinhão Bolsonarista Nunca Nunca decepciona Não, mas Aí o senhor vai sentar aqui, né? Aí o senhor vai falar Vai, vai Faz A configuração vai ser aqui Eu aqui e os dois meninos aí Então é O mais foda é que eu vou ficar de fora A configuração é essa Eu parei por olhar assim O cenário aqui Falei Cara, eu vou ter que Senta ali, ó Bota a cadeira mais pra lá Não, não, não Vou pegar o microfone ali Vou sentar ali, ó Vou pegar o microfone Vou sentar ali Só vou fazer umas perguntas só E vou deixar o senhor comandar a parada Demorou O podcast é com os moleques Não vou nem interromper Aí eu tô pensando aqui Porque o senhor é um cara que entende Se eles começarem Querendo fazer um testão O senhor vai chegar neles e vai falar Como? Não, como? Não, aí finge que eu sou eles, pai Finge que eu sou eles Negão, mas Eu vou Não, 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 não Só pergunta e começar com como Como, tarará, tarará Não, mas é porque Não, 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 não Não Como? Deixa eu te explicar Como? Tá? Tipo assim Como eu faço pra não sei o que? Como que pode não sei o que? Como, tarará, tarará Não, eu não quero saber Se faltar alguma coisa eu te pergunto Eu sou inteligente pra caramba É porque eu vou abrir uma empresa de caneca E eu queria Não, como? Como? Entendeu? Posso? Vai, João, é a sua vez Você não tá entendendo Sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Tipo assim A galera compartilha zoando ele Tá ligado? Pra ele é só alegria Porque é mídia Toda mídia é boa Tá ligado? Mas assim Eu entendo o lado dele De falar assim Irmão Eu tenho 70 nego aqui pra falar Se tu for contar a sua história Porra Tem cara O Jamal já testemunhou essa cena Eu tô num lugar Obra Max Feira Rua A gente correndo no Ipiranga Aí alguém diz assim pra mim Ô negão Da hora você Da Jovem Pan Não sei o que Política Pô, sou muito fã do seu trabalho Negão, você tem 10 minutos Nossa Com todo o respeito Mas isso é chato Não é Porque ele já viu essa cena Ele já viu essa cena O cara fala desse jeito Negão Você tem 10 minutos Eu preciso só te contar um negócio 10 Aí eu falo assim Tenho 10 eu tenho Tá ligado? Mas antes Aí, mano É a cena do como Porque assim Em vez do cara chegar Em vez do cara chegar E dizer logo Ó A história que eu tenho pra te contar É essa, essa e essa O cara fala assim Não, mas antes Só pra você Só pra te contextualizar Tem as entrelinhas As entrelinhas infinitas Só pra te contextualizar É o multiverso dos entrelinhas Juro, mano É 20 minutos de história 20 minutos E o cara sem parar Só pra mandar um como agora, pai Seu cara Dez minutos aí Negão, é porque eu vou abrir Não, como Não, da hora que No meio da primeira parte Sem ser a pergunta Ou sem ser o negócio O cara fala assim Ele tá contando uma história Mano Tipo assim A história se passou Semana passada, certo? Mas ele volta em 1940 Aí ele começa Em 1940, negão Aconteceu não sei o que Não sei o que Depois de 1950 E tal Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial E Hitler E não sei o que Bombatômica E tal E não, e ele Mano, ele vem No meio do E eu tipo assim Tá, mas qual que era a pergunta E qual que era Ele falou Não, só pra você entender Porque senão eu te conto Outra história Você não vai entender Aí eu tipo Fico assim Pô, das duas uma Ou ela não tem nada a ver Com a primeira história Ou eu sou burro pra você Você olha pra mim E diz Esse negão é burro Não adianta se eu não Não der uma boa explicação Nessa hora eu entendo Pabllo Marçal É Porque o cara faz Um puta discurso, mano Outro dia o cara Faz um puta discurso E quando ele me contou A história Aí eu falei Mas irmão Era só começar com o como Era só começar com o como Tá ligado? Você já viu o Pabllo Marçal No carrinho? A mulher Não sei o que Eu vim aqui Porque eu sou muito fã Do Pabllo Marçal Você quer ver uma outra? Ele me ajudou na vida Aí ele brincando Com o carrinho Pode continuar Pode continuar Você quer ver uma outra? Você quer ver um outro bagulho também? Aí vai parecer que eu tô defendendo ele Tá ligado? É, tô sentindo o cheiro O senhor é desses Um pano do pai É, o pano Já vai tirando o bolso Pega esse pano e joga fora O senhor toda vez passa um pano A internet já sabe O negão O negão quando todo mundo Apedreja Joga na internet O meu pai Vem passar Ele consegue Ele consegue Violar do bom Ele consegue Violar do bom Dessa pessoa Ele consegue Violar do bom Ele sente tesão Em defender alguém O bagulho do como O bagulho do como Eu sinceramente entendi Eu falei Cara É muita gente pra falar Pouco tempo pra falar Eu vou clipar isso E vou fazer um título Tem gente que não consegue Vou defender o Pabllo Marçal Tem gente que não consegue Tem o bagulho O outro bagulho Do Pabllo Marçal Que ele bate muito Na tecla também O negócio do jantar O negócio do jantar Que ele fala assim Outro dia tinha um cara Reclamando Que ele pagou 5 mil reais Pra participar De um jantar Com o Pabllo Marçal E o Pabllo Marçal Serviu o estrogonofe Tá ligado E aí Entra um bagulho Que é o seguinte Tem gente Aí 5 pila Só pra você ir no jantar Esse cara Não, não, não Não Aí Não, mas ó Eu entendo o Pabllo Marçal De verdade De verdade Eu entendo Esse cara é grossa Eu entendo o Pabllo Marçal Porque é o seguinte O O Você tá indo Almoçar Com Não é porque é o Pabllo Marçal Porque ele não se vê Mas é um jantar Só com ele Não, não, não Você e uma galera 70 pessoas Caralho 5 mil Só pra você E tá na mesa 7 vezes 5 35 E as vezes ele tá lá Tá ligado E você tá tipo Cara O Pabllo Marçal Não 7 vezes 5 35 350 50 conto Tá ligado 350 Ah não Estrogonofe Eu tenho que concordar Com o cara Eu deveria escolher O meu prato Pelo menos Então Não, não, não Não tem essa Tipo É estrogonofe E pronto E se você não come Estrogonofe Problema é seu Problema é seu Problema é seu Problema é seu Mas a primeira vez Que eu ouvi ele Dar um xilique Ele dá um xilique Eu dei um esculacho No cara Tá ligado Mas o cara Mas o cara Na hora de reclamar O cara chegou E falou assim Pô Você fica falando aí De Deus E não sei o que E pá Mas eu fui no seu jantar E só comi estrogonofe E paguei 5 mil reais Na hora que ele falou isso Eu pausei e pensei assim Pera aí irmão Se você paga 5 mil reais Você não tá pagando Pela comida É Tem uma outra coisa envolvida É tipo Não é o restaurante Do Pablo Marcelo É tipo você ir no Que nem ó Você vai num show De um artista que você gosta Vou citar o Péricles Que foi o último que eu vi Se eu vou no show do Péricles No lugar onde eu tava O preço era um No camarote O preço era outro Lá no fundo Mais barato Obviamente O preço era outro Se o Péricles Fasse assim ó Eu vou abrir aqui Pra quem quiser tirar uma foto E tal Não sei o que Mil conto Quem gosta muito do Péricles Paga os mil conto Mas você não tá pagando Pra ver o Péricles cantar Senão você tinha um CD Caralho Um CD é foda Como eu tô antigão né Senão você abriu Um YouTube Music Um CD Um CD A galera assistindo Um CD A galera tá A abreviação do que isso Um código Então nesse caso Nesse caso Eu pausei o vídeo E falei Mano O maluco burro Ele não pagou 5 mil reais Pra comer estrogonofe Isso é verdade Não interessa qual prato Caí que ele podia ter trazido O prato do luva de pedreira Não tem Não tem prato Que você diga Mano Eu paguei 5 mil reais Tinha que ter uma comida melhor Você comeu Tanto faz Se o Paulo Márcio Vai te oferecer Pão com manteiga Ou sei lá O melhor Acho que não tem prato Não tem prato Chega 5 mil reais Chega 5 conto Bip de wagyu Que seria Vai o mais caro 500 conto o quilo Se eu não me engano Mesmo assim Então você não tá Pagando pela comida Você tá pagando Pelo rolê Ah mas lá Você nem me deu Tanta atenção E não sei o que Mas aí ele fala Mas são 70 pessoas Você quer uma atenção Maior ainda? É tanto Caralho Não Imagine qualquer bala Só pra você Ele leiloou lá Deu 200 e cacetada Uma pessoa Ele fala assim Eu vou leiloar aqui Uma tal de uma chave Que a pessoa vai tá comigo Ela vai passar o dia comigo Vou buscá-la de helicóptero Pra ela ter a sensação De dar um rolê No helicóptero pica Das galáxias dele lá Vai pousar de Se eu não me engano De não sei aonde Em Alphaville Eu não sei da onde Pra em Alphaville Um bagulho assim E essa pessoa Vai passar o dia comigo Vai almoçar comigo Vai jantar comigo E vai ficar trocando ideia comigo Quando você vai nesse pico Tipo assim A cabeça de um empreendedor Enxerga o que? Pô, eu vou num pico Que tem um monte de gente Influente Ali eu vou fazer contato Vou fazer o que se chama De network Muita gente fala isso pra mim Cara, aí negão Você tem a oportunidade De fazer network Com maior galera Com maior galera Que já sentou com você No linha de frente Com maior galera Que você já recebeu No seu podcast E tal, não sei o que É que eu sou um cara Que caga pra isso Eu tenho celular De um monte de gente E não mando nem Feliz Natal, velho Tá ligado? Eu não sou esse cara Mas eu entendo o lado dele Falei Mano, você não tá pagando Por um prato de estrogonofre Por melhor que Filé mignon Do Sei lá Do bife do aguil Não, você tá pagando Pra fazer O colab ali Se você não tem essa manha Se você não tem Esse feeling A culpa é tua, irmão Tá ligado? Então nesse ponto Eu tô com o Pablo Marçal O senhor tá com ele, pai? Tô com o Pablo Marçal Nesse ponto Não sei que merda Ele fala no resto da palestra dele Mas nesse ponto Faz sentido É igual o outro cara O cara passou o dia inteiro Aí ele falou assim Aí eu falei assim Mano, se eu passo Se eu vou lá Vai, o cara pagou 200 e cacetado Se não me engano Foi 240 200 e falou Eu pago 240 pau Pra tá com esse maluco aí Dia inteiro Vamos sair de lá Tal, não sei o que Ele é político, o Marçal? Malandro O Pablo Marçal Ia ter que fazer um boquete Se o senhor fosse pagar Esses 240 Ele ia ter que me ensinar Como se dá um soco Num tubarão Mas eu quero saber Não, mano Eu ia me sentir Com o Royce Grace, irmão Eu ia falar Não, eu tô com o Royce Paguei pra tá com o Royce Grace O dia inteiro Eu quero saber Como se dá uma gravata 240 eu quero Eu quero um bola gato O dia inteiro Agora é Ele vai me explicar 240 pau 240 pau Eu ia querer ver ele Desmontar a Ferrari E montar de novo Os 200 e moto Tá ligado? E eu falo assim Não, agora Essa primeira hora Eu quero ver tu desmontar Essa Ferrari E montar de novo Mas você entende Que você tá pagando Além daquilo No caso desse cara Ele não tá vendendo Você estar perto De um ídolo E como ele trata As pessoas na palestra? Hã? E como ele trata As pessoas na palestra? Com aqueles clipes que vazam Tipo, sem educação mesmo Mas eu acho que Isso é só com a pessoa Sem noção Será que com a pessoa Que fala como tal coisa Tal coisa Ele faz isso? Não, não só a parte do como Mas tem vários clipes Os caras resgatou agora Porque os caras estão na nele É clipe pra caralho É foda Você já viu que ele Derrubou tudo da mesa? Ah, já Aquele Pra querer mostrar Como Jesus fez Saiu derrubando tudo Em todo mundo Pô, teve um cara Que se afastou Por isso que eu falei Essa porra não foi combinada Porque a cara do cara O cara levou um susto Não, a cara do cara É de quem tomou um susto Ele tomou um susto mesmo O cara tomou um susto Porque ele fala Que é a quebra de Paradigma Não, quebra de parâmetro É um negócio Já viu o bagulho Agora eu tenho só atenção Tá ligado? Eu lembro do Michael Scott Entrando na reunião E falando assim Sexo! Aí ele Agora você tem a atenção deles Eu falei sexo Todo mundo olhou O The Office Ele falando Você entendeu? Então tipo assim Certos bagulhos Eu entendo o Pablo Marçal De verdade Eu falo assim Mano Tem pessoas que são Sem noção mesmo O cara O que o General Bramax O cara me parou E ele falou assim Você tem 5 minutos? Você já viu O cara ficou 25 minutos Eu contei O Jamal Ele foi buscar Os outros bagulhos Que eu pedi Ele voltou Ele sentou Mano Foi o Abramax inteiro Eu rodei o Abramax inteiro Ele rodou o Abramax inteiro Ele sentou Assistiu uns 4 vídeos E o cara tá lá Me contando um bagulho Sobre o Lula Tá ligado? Tudo isso pra me contar Um bagulho Que outra pessoa Contou pra ele Num voo Que ele fez Não sei pra onde E o cara olhou pra baixo E falou assim Aqueles bagulho é do Lula Eu falei Caralho Tipo E o que que eu faço Com essa informação? Tá sabendo Explicando o pessoal Do desenho Juro E o cara fez desse jeito E eu pensei E o que que eu faço Com essa informação? Você quer que eu vá Na Jovem Pan E fale Me dá a palavra Que eu vou te contar Uma história Que o cara me contou Que a fazenda Não sei das quantas E a parte dele E aquela matéria dele Lá no Fantástico Qual? Aquela que ele subiu Lá no pico lá Mal alto E já tava A meteorologia A meteorologia Olhou pra ele E falou Irmão Hoje não vai ser o dia A Maju Continha O irmão Não vai Não vai Isso daí vai dar merda A meteorologia Olhou pra ele E falou Irmão Hoje não vai ser o dia Hoje você não vai brilhar E ele não desistiu Mas vamos ter sinceros Será? E aquilo Um cara Um cara Que não quebrou ali Não quebra mais Não quebra mais Se aquilo Se aquele episódio Dos bombeiros Indo resgatar o cara Que é o pica das galáxias Pro público dele Não quebrou ele Não é psicológico Irmão Ele não quebrou ali Se ele não quebrou ali Ele não quebra mais Com a Globo Com a Globo A Globo gastou uns 20 minutos Com o Pablo Marçal Aquilo não quebrou ele Irmão Aquilo foi foda Se o dia do Brigadeiro E o Pablo Marçal No Inteligência Já viu esse dia? Tem um clipe do Brigadeiro Falando pro Pablo Marçal Não, e o Brigadeiro Foi muito Muito legalzão Ele foi pegando O Pablo Marçal Aqui ó Porque ele já Falou Mano, não adianta ir no embate Direto com o cara E você tem que ir Eu vou na mãe O Brigadeiro foi aqui Na conversinha Tal, não sei o que Pô, eu falei aquele dia lá Que você com a mulher lá Você falou que a mulher ia levantar Pô, achei uma sacanagem Aquilo ali que você nem pediu desculpa E tal Você sempre dá a volta Nesse assunto E ele deu a volta de novo Ele falou Não, mas eu respondo do jeito que eu quiser Você que não sei o que Que a sua Você que não tá satisfeito Com a minha resposta Então eu falei Caralho, mano E mano Ele falou que a mulher Aqueles bagulhos de milagre De mandar levantar A mulher não levantou Porque ela é tetraplédica Tá ligado? Você não é Jesus E ela é paraplédica Então tipo Ela não ia levantar Tá ligado? E esses bagulhos da cadeira É porra E o Brigadeiro O Brigadeiro Levou ele na mãe aqui E enquadrou ele Nessa pergunta Que eu falei Mano, agora Agora vai Agora vai E aí ele Não, não sei o que É você Brigadeiro Que não entende O que eu respondo E tal Eu tô dando a minha resposta É você que não aceita Eu falei Caralho, mano Você jura Que vai escapar Que foi no bagulho O negão mais altão Assim, a fortão Valdomiro É, o Valdomiro Que anda com o chapéu De Isso De gado De cowboy De gado, cara De cowboy, pá E aí ele É da Renascer não Esqueci o nome Sem bling Era aquela igrejona gigante Que tem ali no Braz Esqueci qual que é Frente a estação E aí o moleque Foi fazer esses bagulhinhos De tiktok Assim, na saída Do bagulho dele Primeiro ele mostrou O culto lá Mostrou que Ele ia levantar As pessoas da cadeira E tudo mais E aí depois Na saída dele Ele começou a entrevistar As pessoas saindo Vé, você tinha que ver O fanatismo, mano Ah, eu tenho uma tia, velho O mano saindo de cadeira De roda Aí o cara falou Quanto tempo você tá aqui? Não era o meu dia Mas aí Você não saiu ainda? Ele falou Ah, não era o meu dia Mas vai dar certo Não sei o que Não sei o que Ele, mas você sabe Que é Mundial Pode que É impossível isso Não dá A medicina não dá Mas o cara falava Pai O cara falava De um jeito, mano É aquilo, né, mano Mas o bagulho é o seguinte Kaique Você imagina o desespero Da pessoa, mano Imagina você preso Numa cadeira de rodas E aí você de repente Começa a ver Mano, é mó boi Você sair do seu Do seu concreto Tá ligado? Do que é concreto Os bagulho é concreto Mano, não tem boi Pra você sair do concreto Pro lúdico É assim, ó Você entendeu, mano? Eu acho que essas cobranças O bagulho é foda Tá ligado? Eu, mano É que nem eu tava falando Hoje de manhã, mano Não lembro se eu falei isso No vídeo Ou foi a gente trocando ideia Ou eu tava trocando ideia Com o Kaique Eu acho que eu falei isso No vídeo, né Que eu falei do negócio De escrever os salmos Tá ligado? Foi Foi no vídeo Foi Hoje de manhã A gente fez um vídeo Caralho Então, eu fiz um post Aí o pessoal não entendeu Isso Teve gente que não entendeu Teve gente que fingiu Que não entendeu Tá, não sei o que Aí uma mulher escreveu assim Pô, negão Ultimamente você tá falando Muita merda Você devia Era ficar escrevendo uns salmos Você devia escrever uns salmos Aí eu falei assim Mano, eu não posso Escrever uns salmos Por quê? Porque se eu fizer isso daí Uns trechos da bíblia Que é um salmos, né Salmos é um trecho da bíblia Eu falei assim Se eu fizer isso daí Mano, eu vou estar sendo Muito falso, tá ligado? Porque assim Eu acredito muito em Deus Mas eu acredito em Deus Porque eu vi os milagres Acontecer Eu vi Com os meus próprios olhos Então eu sou Que nem o Tomé, tá ligado? Eu vi pra crer, mano E é o seguinte, mano A partir do momento Que você vê o poder Com os seus próprios olhos Você pensa Você fala Mano, eu não posso Fazer uma coisa Que eu estaria sendo falso Eu não leio a bíblia Minha ideia com Deus É direta Reta e direta Então se eu ficar Compartilhando Bagulho de trecho de bíblia Eu vou ter muito Muitos inscritos Muitos seguidores Vou tocar o coração De mó galera, Kaique Igual no livro de Eli É igual Tá ligado? É o livro de Eli É igual eu falo Mas mano Que adianta Se eu não Entendeu? Eu acho que tem certos pecados Que eu acho que Cara, você vai pagar Com juros O pecado que você usou O nome de Deus Pra pecar Isso O pecado que você usou O nome de Deus Aquele pecado Que é Aqueles assassinatos brutais Esse tipo de coisa Eu acho que você vai pagar Perofilia É Eu acho que você vai pagar O cara fala assim Não, pega aqui Porque Deus está mandando É, entendeu? Tá ligado? Você vai pagar Mano, muito pior Você aproveitar das pessoas Pra tirar ali Falar que vai tirar ela da miséria Falar que vai dar alguma coisa pra ela Falar que ela vai sair da cadeira de ódio Esse tipo de coisa assim Mas dependendo da pessoa Ela tem que se ferrar junto também Porque tem umas pessoas Que é gananciosa É Tem umas pessoas que tem que se Tem uns bagulho Que é o seguinte, mano Beleza Você pegou aquela pessoa Que é ingênua A pessoa é ingênua Tal, não sei o que Agora tem gente Que você fala assim Irmão Se você me der esse mouse Eu vou rezar aqui Pra que você tenha um PC É igual o cara que vem Ah, aí você tá de sacanagem É igual o cara que fez É igual o cara que fez Aquele bagulho aqui Pegou a bexiga e pá Encheu a bexiga É fixe que eu fechei uma bexiga aqui Por não sei quanto Você pode comprar o ar do pastor E da pastora não sei o que Tá vendo? É o ar de não sei o que De não sei o que lá Esse pastor Ele tá ferrado Não, teve uma galera Que falou que isso daí era fake Teve uma galera Ah, mano Mas assim, assim, assim Mano, assim, assim Na boa A gente decidiu fazer Eu já vi com os meus próprios olhos Eu já vi fazer igual O cara entregar um Rolex Um Rolex Lá no centro A gente já nasceu em uma igreja Que eu não vou falar o nome Lá no centro Eu e minha mãe Quando eu era pequenininho Eu vi o cara passar com aquele É tipo um baguinho do Chaves Tá ligado? Que o Chaves levava assim Eu vi o cara passar com o negocinho Ah, a oferta É, ele falou Pô, hoje eu tô mal Aí o cara olhou assim E falou E o relógio? Putz, o relógio muito louco dele Prateadão, assim, bonitão Aí o relógio Ele falou É, coloca o relógio Deus, eu te dei em dois Não sei o que Pegou na mão dele Assim, falou Tá vendo? O cara tirou o relógio E jogou dentro do saco Aí vamos combinar Os dois tem que se ferrar É, ali é Os dois tem que se ferrar Ali sim Os dois A própria Andressa Urach Você não viu O que ela falou que ela deu? A Andressa Urach Falando o que ela já deu? Carro, dinheiro Eu acho, nesse caso Os dois tem que se ferrar Porque, assim Você tá dando um relógio Como se fosse um investimento No banco, irmão Não é isso Não é essa pegada, tá ligado? Você fala assim Não, nós vamos fazer uma obra aqui Vamos ajudar uma galera aqui Que tá na precisão Pra não sei o que Ou sei lá Na própria igreja mesmo Tem que consertar o telhado Tem que trocar o piso Pra ficar mais bonito Então aí eu sou todo apoio, mano Tem o salário do pastor Que tá atrasado Também sou todo apoio Aí os caras falam Mas sou todo apoio Esse bagulho do ar Pode ser feito Tudo bem Mas eu vi a Kinetchan Vendendo a mini-kini, mano E uma galera comprou E uma galera comprou Água de banho O cheiro da Pepecadela Água de banho O cheiro da Pepecadela O que que é o cheiro da Pepecadela? O que que é o cheiro Em frasco Por um ar do pastor Nesse caso Pra mim tá os dois pecando Pra mim tá os dois pecando Os dois tão pecando ali Ah, eu também acho Eu consigo ver que os dois tão errados Você querer tirar um proveito de... Tá usando o nome de Deus Pra tirar um proveito de ele E daqui a pouco Você vai cobrar a Deus, mano É, você vai... Você vai chegar em Deus Como é que você olha pro céu E fala assim Então, mano E aí, mandei um Rolex E aí, você vai arrasar Uma agulha aí no céu Porra, vai até falar assim Eu te dei a vida Seu otário Vai num lugar chamado cemitério Você vai ver que teve uma galera Que não teve o mesmo boi que você Tá ligado? Ó, super chat aqui Deixa eu aumentar aqui Que senão eu não vou conseguir ler Tá ligado? Super chat aqui do Matheus Matheus tá mandando o seguinte Salve Chamei a mina da academia no Insta Puta, ó Aí, ó Já tá igual os outros lá Que não pode ver um popô Eu vou te fazer no agachamento Tá ligado? Chamei a mina da academia no Insta Deixei bem claro minhas intenções E ela riu Nas mensagens Ela riu como? Com kkkk Como você é patético Não quero ficar com você Falei que ia trocar ideia com ela na academia E ela tava de cara fechada Me ignorando O que acham? Aquela que só quer treinar É, aquela que só quer treinar Tá ligado? Acho que você tem que partir pra outra Calma aí, lê de novo aí Aqui, ó Salve Chamei a mina da academia no Insta Deixei bem claro minhas intenções E ela riu nas mensagens Falei que iria trocar ideia com ela na academia E ela tava de cara fechada me ignorando O que acham? Eu acho que ela te viu no real, né? E de repente no Insta você De repente aquele Insta que o cara tá da hora no Insta E na vida real a pessoa fala Nossa, que diferença do Insta, né? Já viu esses vídeos? É mó barato esses vídeos Tipo, no Insta a pessoa tá mó linda Às vezes ela já teve uma experiência passada ruim E não quer trocar a academia de novo Ou ela fez que nem o Jamal e o Insta tava aberto e ela respondeu Não, não, não Outra pessoa respondeu Mano, vocês não manjam nada, velho Não manjam nada? Vocês não manjam nada Não queria treinar Você então principalmente Ela só queria treinar, mano Você principalmente, velho Era o dia de treinar na bomba ainda Quando você tiver pelo menos três minas assim que você falou Essas três Diferentes Diferentes Tá ligado? Diferentes classes Diferentes classes Aí a gente troca um papo O senhor já tá com o bagulho ultrapassado Já passou Você tá causado há muito tempo Eu estou do tempo da carta ainda Mano, pega a visão Eu estou do tempo do Correio Elegante A mina respondeu ele Isso já é cinquenta por cento do caminho andado Ela respondeu Cinquenta, Caí Cinquenta por cento E ela só respondeu com cacá Mano, nenhuma Mano, se a mina não curte, ela não responde Não, ele não mandou oi Ela cacá Ele tudo bem Ela cacá Não, ela pode ter rido na conversa dele Tipo, ele levou ela na conversa Ela deu umas risadas Mas eu acho que ela não respondeu Especificamente em tudo que ele perguntou Cacá, cacá Ah, tá Entendeu? Eu acho que o quê? Ela já deve ser uma mina Que vai para a academia com o cara fechada Só que se ela te respondeu Mano, você tem um ponto Um ponto, certo? Cinquenta por cento do caminho andado você tem Porque, mano Vai por mim Se a mina não curte, ela não responde Finge que sua mensagem está lá Sério, mano? É, elas nem respondem Finge que respondeu na mente E deixa sua mensagem lá, tá ligado? Certo E aí, o que você tem que fazer? Você tem que, todo dia que você for treinar E você vê ela na academia Você cumprimentar ela Não precisa ser com beijo Não precisa ser com abraço Cumprimenta sim De preferência pelo nome, né? Só que o Soquinho Falei, Bia Bom treino Tipo, só Vamos falar que é Bia Não me engano É, vai, vai Bia Salve, Bia Aí já Salve, Bia Bom treino Bom treino aí E entendeu? Bom dia para nós Só o Salve, Bia Tipo, bom dia Boa tarde Entendeu? Se eu cumprimentar ela Vai dando abertura Para um dia você for revezar um aparelho com ela Ou algo do tipo Assim que acontecer E o Insta Você vai ter um pouco de intimidade Não, aí você continua no Insta Tipo, falando do treino de hoje O dia é dia É, você fala É, você puxa o assunto Se você vê que ela está muito seca no Insta Tipo, de não te responder direito Aí você foge É que aí também Não é lucro ele já ter umas três mina nessa brincadeira, não? Não Pode ter E chamar as três de neguinha Só para não ter Pode ter Só para não errar o nome Chama não Para não errar o nome, cara Neguinha não, mano As meninas não curte O que? As meninas não curte, mano Teu cu Não é possível As meninas não curte O que aconteceu, caralho? Não curte Na minha época, irmão Neguinha funcionava para todas Há quantos anos atrás, é? Tá ligado? Há quantos anos, velho? Ah Aquela época era Diskyman Diskyman Gol Tocas Brasília Não, é Brasília Fusca, Brasília e Kombi Fusca, Brasília e Kombi Lula nem entrou na presidência Tinha nada Aquela época O Lula sonhava em ir para a presidência Sonhava em ir para a presidência Ditadura tinha acabado de acabar Eu acho, sei lá Pô, racionais começando Neguinha sempre funcionou, irmão Sempre naquela época Podia ser Ruiva, Lula Hoje em dia não, mano Muçulman Se a mina for branca, velho Esquece se chamar ela de neguinha Tá sacanagem É sério? Não é porque ela é racista Preconceituosa ou algo do tipo O que aconteceu nesse meio tempo? Eu acho que ela não curte Então chama, mano Um gatinha pega melhor, velho Falou O gatinha na minha época era estranho, hein, mano O gatinha é meio brega, né O gatinha é meio brega, hein, mano Não, mas aí o gatinha Mas você tem um... Um genesequá Uma proximidade com ela Certo Uma proximidade com ela Um neguinha não vai funcionar A não ser Caralho, neguinha não vai funcionar, mano Que ela curta ser chamada de neguinha E pra mina negra também, não? Então, mano As mina negra, mano Uma vez eu cheguei na mina negra E falei Morena, ela Não, morena é foda Ela não... Não, morena Ela me deu tapa, mano Morena, morena Morena nada Eu sou preta Eu olhei assim e falei Você é chata Esqueci o que eu ia falar Esqueci o que eu ia te... Valeu Você me fez perder o raciocínio Esqueci o que eu ia te falar, minha parceira É nóis Tamo junto Então tá bom Então tá bom Esqueci o que eu ia falar Que paz aí, preta Que paz aí, mano É nóis O bagulho tá louco Ah, não Olhou pra minha cara e falou Curte sua solidão Morena, não Mas ela falou me intimidando Morena Ela olhou pra minha cara Como se eu fosse branco, pai Ela olhou pra minha cara Como se eu fosse um branco, pai Caralho, essa foi Morena, não Eu sou preta Aí você falou Você me morou, então, mano Perdi até o raciocínio Curte sua solidão Aí, tamo junto Curte sua solidão da mulher preta Aí, tamo junto Pô, e eu tava num rolê Ai, caralho Eu tava num rolê black, velho Lembra até hoje que a Maury me zoou Pra caralho nesse dia Tava num rolê black Com a Maury Pior lugar que você chamou Uma nega de morena Não, aí, puta Militante ela ainda, velho Pior lugar, irmão E aí, eu tava nesse rolêzinho black, mano E o rolêzinho tava da hora, né, mano Porra, e pensando Uma manhã bonita, mano Bicha bonitona, assim Eu falei, cara Caralho, mano Vou arriscar ali, mano Vai que dá, né Aí, ela começou a conversar Com o pessoal lá Que tava com nós Porque ela conhecia Aí, foi nessa que eu cheguei Falei, caramba, morena Aí, ia falar um bagulho E ela, morena não Eu sou preta Aí, todo mundo Olhou assim pra minha cara Aí, eu olhei e falei Ah, demorou, preta Fica aí Fica aí, é nóis Fica aí com a sua solidão aí Depois não reclama na internet Depois não faz textão É, a solidão da mulher É, depois não reclama Caralho, mano Essa foi foda Eu não sabia que as meninas Não queriam mais ser chamadas De neguinha, não Ah, e depois eu só chamo pelo nome Malandro, neguinha Funcionava com qualquer um Guadalho, eu só chamo pelo nome Ica, pobre, velha, nova Aí, quando eu já tenho Uma intimidade Eu chamo a menina de vida Mas o mano Mas e esse maninho aí Ele faz o que? Só vai trocando ideia? Então, aí ele continuou Trocando uma ideia no Insta Tá ligado? Você continuou trocando Uma ideia no Insta Pô, fala Pergunta assim pra ela Chega e pergunta Fala Pô, achei você, tipo Interessante Achei você bonita Legal Posso trocar uma ideia Com você aqui? Sem compromisso A gente ir se conhecendo só Sem compromisso, mano Porque se ela não Se ela Porque se você ficar Arrastando ideia Tipo, chamando toda vez E ver que ela tá respondendo seca É porque às vezes Ela só tá te respondendo Por educação mesmo, tá ligado? Aí é foda E ela não quer E aí é foda Que você não vai rolar nada O Matheus mandou um outro super Que tá dizendo o seguinte, ó Pior que o Kaique tá certo Até rola umas olhadas dela em mim Mas a cara fica fechada Aí não quero incomodar No IG Ela dá corda nas Ah, no Instagram, né? No Instagram Ela dá corda nas conversas Então, mano Caralho, essa geração Essa geração de vocês Tô falando que vocês Não entendem nada, velho Tô falando que vocês Não entendem nada Não é geração de biruta, mano A mina vai pra academia Ela vai sério Porque ela na rua É uma pessoa certa Ela não quer dar bola Pros caras Ficar de sorriso É normal isso As mina é retraída mesmo Por isso que eu falei Quando você chegar na academia Vai cumprimentando ela dia a dia Porque você vai pegando a confiança dela Tá quebrando o gelo Tipo assim, ela Você vai Ela vai Muito trabalho essa mina, hein? Ela vai pegando Muito trabalhosa essa mina Ah, mas se ele tá com vontade De pegar ela É da hora a conquista, mano Porque se ele pegar ela Pô, imagina essa conquista Caralho Olhava aquela mina pra caralho Ninguém conseguia pegar E eu falei Eu tô vendo muito trabalho Até pra mim Que sou de uma geração Que a gente trabalhava, velho Ah, mano Eu tô vendo muito trabalho Até pra mim, velho E outra Se a mina dá trabalho Se você pegar a mina Essa mina deve ser boa, né? Pra você Se você quiser alguma coisa Aí você vai lá Transa, ela transa Que nem um cadáver E você fica puto Ah, nada a ver Só de você pegar a mina Você tá comendo ninguém Eu ainda adoraria Tá comendo um cadáver também Jô, olha Olha o que você falou É, quando eu falo Estou falando Daquela mina Agora vou pegar o clipe dele É, olha lá O cara lá Que falou Fazendo É, tá louco, viu, mano Tá louco Jovem Marcelo É isso mesmo? Jovem Celo? Jovem Celo Deve ser um Marcelo jovem Jovem Celo tá dizendo aqui, ó Salve, tô sempre assistindo vocês Sou analista de e-commerce Será que é um analista de e-commerce? E estou pensando em começar Minha loja online Usando Toda a experiência que tenho Na área Ah, tá Em mais de seis anos Porra, então Estou estudando pra caralho Tem alguma dica pra nós? Tenho Assista o Resenha de Pai e Filho Que vai ao ar Na sexta-feira É de graça, hein, pessoal Tá ligado? Na sexta-feira Por quê? Normalmente a gente não faz De sexta-feira Resenha de Pai e Filho É só de segunda e quarta Mas Sexta-feira agora Vai vir dois amigos do Kaique aqui Que eles estão querendo montar Uma loja Que eu ainda não sei se é online Ou presencial Ou Não é presencial Como é que fala? Física Física Eu não sei se é online ou física Mas provavelmente é online E aí eu vou passar Toda a minha experiência De derrotas e vitórias Pra eles aqui Sem vender curso Sem nada Linguagem nua e crua E quem pegar pegou E quem não pegar Não vou vender mentoria Também não Vai atrás do Pablo Marçal Pra passar a vida O senhor falou O senhor falou pra Cleide Que a Cleide falou Que ia querer acompanhar Falei Falei pra ela Aí a Cleide falou Ela falou Ah, os meninos vão vir aí E tudo mais Ah, na sexta Até deu um salve nela Ela falou Ela falou Ah, também vou passar Mais dicas pro menino Eu falei Fudeu, os moleques Vai sair aqui Vitolado de Vitolado de informação Vitolado de informação Tem que assistir a live Mais de uma vez Porque essas coisas Tem que ir pegando aos poucos BMX Forevis Mandou aqui Amanhã mandou o rolamento negão Foi mal a demora Que é isso, irmão Vem esquenta a cabeça O mano falou Que ia mandar uns bones Que ele tem lá Sobrando lá Ready O BMX Forevis Entendeu? Então, mano Só pra encerrar aí, mano O O parceiro aí Que mandou o super Falando da mina, velho Ele tá certo pra caralho, velho Tá mesmo, mano? Tá certo pra caralho mesmo, mano Porra, várias vezes Eu sou da época do presencial Várias vezes, mano Várias vezes Eu colava em alguns lugares Que tipo Uma mina sempre colava Ou Sei lá, mano Eu ia Mas é isso Era sempre um rolê Tipo, eu ia sempre Num rolê que uma mina colava Ou às vezes Tinha alguma coisa lá na rua Que ela era amiga De uma amiga minha E ela sempre tava lá Só que eu nunca gostei Da pessoa fazer a ponte por mim Ah, vai lá E chega na pessoa E fala que eu tô afimado É, isso aí é zoado Nunca curti isso, mano Não, isso é zoado Que você não sabe Qual a ideia a cara tá dando Então, eu preferia Eu preferia levar Vai um toco Do que mandar alguém Por mim Exatamente A não ser que seja mulher E ela seja muito Minha parceira E eu falo, mano Só Joga no ar assim Só pra ver se ela É Vai pela ideia ou não Mas aí o que que ele fez O que que ele fez Ele gostou da mina Achou a mina no Insta Como eu não sei Como ele achou Essa mina no Insta, velho Porque você é o que? A não ser que você Pelo nome? Você não acha a pessoa? Então Como que você vai achar Pelo nome? Quantas pessoas tem Cheguei alguém e falou Como é o nome dessa infeliz aí? Tá, Gabriela Gabriela é do que? Tonto Porque eu quero achar ela no Insta Porra Outras Gabriela Oliveira Deve ter no mundo Ainda mais que o Instagram Ah Pode ser que ela siga A academia Instagram não é a mesma coisa Não, mas às vezes Ela segue a academia De Facebook É Talvez ele pode ter achado Porque no Facebook Você coloca Gabriela Oliveira A maioria é Gabriela Oliveira No Instagram é Arroba Gabi Sim, ela colocou Gabi É Arroba alguma coisa Gabi novinha Não sei das quantas Isso Aí se ele achou Já é um ponto Chamou Outro ponto Agora vai cumprimentando Até pra você mesmo Pegar uma confiança Com ela pessoalmente Depois que você começar A cumprimentar ela Todo dia Inevitavelmente Vai ter um dia Que vocês vão comentar De alguma coisa De um exercício Ou de alguma coisa Que vocês comentou No Instagram Quando você vai ver Já foi Chama ela pra sair Ó Vamos reagir aqui Vamos reagir aqui ao Petri O Petri Ele reagiu Ao nosso react Do conteúdo dele É o react Do react Do react Tá ligado? Vai reagir a gente depois Ele tá reagindo aqui Ao dia do Saco Cheio TV Tá ligado? Saco Cheio Aliás Pra mim é um dos poucos Hoje que tá fazendo podcast De verdade É o Saco Cheio e nós Tá ligado? Só que o Saco Cheio Saco Cheio é nós Com Mais qualidade Nos equipamentos É isso Vamos lá SacoCheio.tv E o terceiro momento Saco Cheio por aí Eu concordei É Negão O Negão Alessandro Negão E nesse dia ele tava vestido De John Wick né Ele é igualzinho Queria ser o John Wick Reagiu a um vídeo Do Saco Cheio Podcast Onde eu respondi Um e-mail De um ouvinte Que Sua mulher Estava ficando gorda E ele não sabia O que fazer E aí eu falei Eu não tô sabendo Essa história Aí eu Eu respondi o e-mail Falando basicamente O seguinte Cara Não agradece gorda Vai pra academia É Eu falei Não tem como Uma pessoa que Não tá na mesma página Que você Não vai dar certo Tem como um cara Que Porque pra ele Esse cara que mandou o e-mail Ele fazia dieta Ele treinava Ele adorava esse mundo E ela não E ele tá meio mal E aí eu É na verdade O cara não fala isso Isso é o Petri Que aumentou o negócio do cara Porque ele se colocou No lugar do cara Eu falei É verdade O que você falou Cara Se pra ela Não é nem um pouco importante isso Ela tá cagando pra isso Ela não acha nenhuma solução pra isso E pra você isso é importante Eu acho que Essa não é a sua mulher Na verdade Ele falou E eu acho que você vai ser mais feliz Manda aquela gorda Aquela balupa Aquele armário E treinar É que agora ele tá caminhando do lado É que agora ele tá caminhando do lado Gorda É Foi assim E compra o meu curso Isso E compra o meu curso E se você terminar E procurar alguém que Combina mais com você Porque o Porque o meu argumento Foi Não tem como A longo prazo Isso dar certo As pessoas tem que ter Pelo menos Pelo menos um Denominador comum Num relacionamento Ah, às vezes eles tem outro Oi? Às vezes eles tem outro, né? Sei lá Outro o quê? Denominador comum Não Pois é Esse foi o meu argumento Ah, olha O cara mandou um e-mail Falando Eu tô mal Porque eu gosto disso E ela não gosta Então o que vai acontecer É que ele nunca vai tá Feliz e bem E motivado Tá Eu Eu expliquei isso pra ele E a minha solução foi Você vai ter que terminar E achar uma pessoa Que tem mais a ver Com você Porque ele falou Que ela Ela não Fazia nada De jeito nenhum Não aceitava nenhuma Sugestão Só inventava desculpa E tava cada vez mais gorda Mais chup É E que ele tava ficando Mal com isso Que é o chup Jamal Eu não sei Eu também Eu sei o que é chup Mas chup Agora eu vou usar chup Eu também vou usar Sem saber o que é Pai vai mandar Você é um chup Você é um chup E aí eu falei Eu falei o que eu sinto A longo prazo Tipo assim A pessoa não fala nem assim Eu sei Eu quero E E tenta pelo menos Fazer Dez minutos Que seja de polichinelo Na sala Ou vai Ou vai na academia Do prédio Tenta fazer alguma coisa Não tem nenhum Ímpeto Em relação a isso E o cara Tem isso muito A minha opinião É que esse casal Não vai dar certo Eles vão colidir E um vai puxar O outro pra baixo Que é normalmente Assim que acontece Sim E aí Eu falei pra ele Que ele não ia ser feliz Completamente feliz Qual que é a tua opinião? Não, o que que foi? Não, é uma opinião polêmica Faltou a vinheta Esperto É uma opinião polêmica Não, peraí O cara O cara falou que ele tava mal Não, tudo bem Mas É polêmico Isso aconteceu com o Petri Sem remorso nenhum Mas não foi com essa mina Não, não foi com essa Mas com alguma mina Isso já aconteceu na vida do Petri Porque ele tá marcado Da mesma forma que eu Fiquei marcado De fazer um filho cedo demais Ele tá marcado Queria que o cara Fique numa situação Que tá ruim pra ele É, assim Pelo menos Se ele terminar Ele não vai Sei lá, trair Como gostosou No pior dos casos Ele vai Falar pra ela Que não quer mais mesmo Mas a questão Acho que não é nem Seu gostosou É só o É perfil mesmo Parece que os dois Não estavam O tanto quanto você quer Ou você vai ficar sempre Meio que fazer alguma coisa É, sim Até porque a gorda Do This Is Us Ela conhece um cara No No grupo de Gordinhos Anônimos Sabe Gordinhos Anônimos Pessoas comem demais E aí eles começam A namorar E ela tá fazendo dieta E aí ela começa a ver Que ela chega em casa Ele esconde comida Porque ele não quer fazer dieta Aí ela termina com ele Porque ela fala Olha, eu não consigo Tipo, eu preciso fazer dieta E desse jeito eu não consigo Aí ele volta atrás Começa a fazer dieta com ela É, exato Porque é a pessoa com quem Você vai compartilhar Mas a gente não tem Caralho, eu tô fazendo Eu tô comendo um pouco mais cedo Eu tô comendo É, e aí Ela tipo Vamos falar que a gente é machista Porque a gente tá pulando justo ela Nesse canal aqui A gente é contra Mulher do Petrinho A gente é contra machismos Homofobia Gordofobia Racismo Racismo Machismo E defendeficientiofobia Isso aí A gente é contra Sacrifício que não tenta Pelo menos É, acho que a longo prazo Não dá certo Não dá certo E essa foi a minha opinião Eu falei isso É que você fala Eu acho que de um jeito mais Vai, garoto Estranhando Não, eu falei isso não Eu falei de boa E aí não gostaram Aí o Alessandro Negão Ele Ele é teu amigo, não é? Ele falou o seguinte Sobre a minha opinião Eu sou, tá Minha opinião Sobre a minha opinião Eu sou colega Colega de trabalho Tá Amiga é muito forte É, amiga é muito forte Nós somos do mesmo nível Amiga eu sou do medonho É, do medonho Tá me cheirando Ó Você tá me cheirando A uma coisa particular Ela assistiu nosso vídeo Sabe por quê? Porque o senhor No comecinho do vídeo Você falou isso Você tá me cheirando Gordofobia Gordofobia Bem no comecinho do vídeo Ele esqueceu o cara Ele esqueceu de responder o cara Não, eu sou gostosa E ele tá fazendo um desabafo Então na opinião dele Essa é a sua vida pessoal Você é gorda Porra, velho Que merda Então hoje eu trouxe A minha mulher aqui Pra você ver Esta baleia Peraí, peraí Vou ficar em paz Assassina e horrível Olha, nem consegue se levantar Não consegue levantar Essa gorda Vai treinar gorda Levanta gorda Faz 10 coletina Essa aqui é a minha gorda Pega daquela Na geral aqui Se tu mirar nela Fica bonita Nem qual é a câmera Que pegar ela Peraí, gente Perdi tudo Então eu trouxe A minha gorda Faz coletina Pra mostrar Pra Alessandro Negão Que sim Eu estava fazendo um desabafo Porque Eu detesto Essa pessoa aqui Eu acho ela horrorosa E gorda Olha as suas pernas Balofas Olha a sua cintura Balofa Ô, cuidado Quase vazou A perereca Eu falei Eu comentei nesse vídeo Assim Eu falei O fato de você ter Reagido Com a sua mina E ainda mostrando A sua mina Só me leva a crer Que eu estava certo E um foi com ela Foi com o outro Agora eu quero ver a ex Traga a sua ex Tá ligado? Mano Na cara dura Os caras falaram que é ex Dele Não deixava nem ele sair Os caras falaram que é ex Dele É meio É só pra mostrar o corpo Não é pra mostrar a perereca Eu sei que a perereca Tá gorda também Não vai mostrar nada Já dá pra ver que é gorda Dá pra ver que é gorda Horrível daqui de longe Aparecendo aquela panca Aquele panca Meu braço tá gordo Tem três puffs nessa cena agora Um branco e dois amarelos Agora toda vez que eu vou andar de skate Lá no Museu do Ipiranga Eu lembro dele Porque quando eu ando de skate no museu Eu levo minha caixinha de som Ah, e o senhor reclama dos caras na praia É, mas lá eu tô sozinho, né? No Museu do Ipiranga Ele tá na praia cheia de gente, cara Mas eu lembro dele Porque ele foi justo no museu E falou que era caixinha de som Pra todo canto lá Não, aí o senhor vai no museu O senhor vai no museu Liga a caixinha de som Vai na pista de skate Liga a caixinha de som Um monte de gente lá Não levou caixinha de som E o senhor se acha no direito De colocar um som pra todo mundo ouvir Só que o senhor vai pra... Liga pra praia E um cara liga a caixinha de som O senhor fala Não, tá certo mesmo A polícia para quem precisa A polícia para quem precisa de polícia Leve as caixinhas Leve as caixinhas E o cara tá com aquele som alto Tocando não sei o quê O Petri O senhor é um hipócrita nessa hora Eu conheço um traumatizado E o Petrício já aconteceu com ele Ele contou um relato Só que ele, tipo assim Ele começou a falar do caso do cara E aí dá pra sentir que ele tava falando de um caso dele Pode não ser com essa mina, obviamente Mas eu acho que ele já teve uma mina Que já aconteceu na vida dele Que já aconteceu Que ele tava muito na pegada A parte da vida dele já ocorreu uma parada Já, 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 já Mas é a sua opinião do senhor, né? Obrigado Essa é a minha opinião Essa é a minha opinião, tropa Falando em falar de alguma coisa E aí, Rodrigo Góes Rodrigo Góes Assunto do podcast de hoje Mandou ou não mandou em direta? Mandou em direta pro Cariani Ele mandou Me desculpa Me desculpa Mas eu já tenho o meu Benedito Meu Benedito Ele tava concorrendo ao Ibeste Ou ainda ele é muito novo Deus me perdoe Ele tava concorrendo ao Ibeste Ele falou do Cariani Ele tava concorrendo ao Ibeste Ah, uma poada de gente concorre Até o senhor concorreu Provavelmente ele devia também Provavelmente ele concorreu também Concorriu porque umas 3 semanas em primeiro lugar Depois eu falei Gorgonotti, Cariani no top 3 E mais um que eu esqueci agora Gorgonotti, Cariani e mais um que eu esqueci Ele então não pegou nada Eu não sei se ele Acho que não Porque ele não postou nada, mano Ó, rapaziada Vocês lembram que ele tava no top 3 do Ibeste? Do conteúdo lá De fisiculturismo e pá Vamos ver se o pessoal responde aqui Porque Eu, sinceramente Eu acho Hoje Hoje Deixa eu achar aqui o tweet do Rodrigo Góes Aqui, ó Hoje O Rodrigo Góes Vamos ver se o pessoal fala aí Mas vou deixar rodando aqui Hoje o Rodrigo Góes Fez um tweet polêmico Parecendo o senhor dele Tá polemicão Um tweet polemicão Ele tá escrevendo e está cagando para a repercussão Eu tô assim, mano Exatamente Só que Finalmente eu tô assim, mano Só que qual que foi a do Rodrigo? Ele fez o tweet Atacando uma pessoa Renato Cariano Ixi Ah, mas eu não fiz isso daí Aí foi de graça Não, 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 não Ô Rodrigo Sem maldade, mano Vamos ser sinceros aqui Vamos dar no mesmo Foi de graça Ele fez o tweet lá Cadê a galerinha agora do bandido bom e bandido morto? Cadê aqui, ó Deixa eu mostrar pra galera Porque quando ele fez o tweet Foi quando saiu a notícia do Cariani lá Que... De novo, né? A notícia requentada É, que ele requentou a notícia do Cariani Porque ele ganhou o prêmio em vez É, pra mim foi uma série de fatores, tá ligado? E aí o Rodrigo foi lá e fez esse tweet Mano, ele chapou, mano Tipo, tá ligado? Chapou no avô, mano Ele apagou o bagulho? Aqui, ó Aqui, ó Ele escreveu aqui, ó Hum Hum Que é assim que ele escreveu Hum A galera do Bandido bom é bandido morto Mudou o discurso Ah, os caras falaram O Paulo Muzo ficou em segundo Então Cariani em primeiro O Paulo Muzo em segundo E o Gorg em terceiro E o Gorg em terceiro Certo E aí o Rodrigo Góes escreveu aqui, ó Bandido Hum A galera do Bandido bom é bandido morto Mudou o discurso Ah, mas mudou o discurso em relação a quê? Você tava falando o quê aqui? Então, mano Mudou o discurso Você já coloca em relação ao Cariani, mano Porque é o único cara que tá na mídia agora Que a maioria A maior parte do público Não é de esquerda É de direita Vamos ser sinceros A maior parte do público É de direita Do Twitter é fácil Fácil Está sendo investigado Está sendo investigado É ele, mano Há um caminho muito longo de ser investigado E ser condenado Entendeu? É ele Há um caminho enorme Ah, não sei Mano Foi um tweet infeliz dele Porque, tipo assim Você é do meio da marom O cara nem foi condenado Nem pá Você fez um tweet desse dia Porque você vai estar falando de Qual a outra pessoa que ele pode estar falando Ele respondeu isso aqui, mano? Cadê? Ele fez o último tweet lá O último tweet dele Se eu não me engano Janeiro acabou E a gente vai começar uma dieta Beleza Checado Bem que vocês me avisaram Que o Twitter AK O que é? AKX é um Campo de batalha Meu post foi direcionado A um discurso E não A um indivíduo Cada um Cada um Pô, ele fez igual eu Entendeu, mano? Na moral Na moral Mas ele, mano Ele fez o bagulho Porque é mal Ó Porque pro Rodrigo Acho que, por exemplo O Rodrigo pode ser daquele lado dinheirista Mas pelo Pente Tem mais aqui Tem mais aqui Calma aí Chocado Chocado O homem falando chocado é estranho Mas tudo bem Vou crer que é uma ironia Hoje foi o primeiro cinema Do pequeno grande amor Ah, isso aqui já é outra coisa No Twitter Quem é esse AK Que ele tá falando tanto? Não sei, velho No Twitter Sei lá Será? No Twitter AKX Treta é brava Mas também É um lugar de acolhimento E aprendizado Se você gosta de mim Ou não Eu desejo de coração Que Deus ilumine seu caminho Ah, e você pastorou no bagulho Aí já é foda Então, mano Aí, aí Porque, mano Ele mandou a parada Eu gosto da pessoa Que manda a parada E fala Caralho Vocês estavam falando do carinha Eu falo um bagulho Eu já falo Mano, próximo tweet Às vezes o Kaique fala assim Pai, por que o senhor escreveu isso? Eu falei Kaique, relaxa Próximo tweet Não, você tem que pôr nome Aos bois na parada Próximo tweet, mano Porque quem fala o bagulho de... Quem fala Como ele falou isso daí Provavelmente ele deve ser Do lado ao contrário Provavelmente ele deve ser de esquerda Porque se ele falou A galera que fala esse discurso Ele não é dessa galera É, é de esquerda O cara de esquerda que fala isso É, o cara de esquerda que fala isso Outro dia um cara comentou isso no meu Não lembro que tweet eu fiz E eu acho que não tinha até na Davi Que se não eu tinha respondido O cara escreveu assim Negão, bandido bom é bandido Três pontinhos Aí eu falei Bandido bom é bandido reassocializado Falei desse jeito E eu já falei isso na Jovem Pan Que é o lugar É o lugar onde o certo é dizer Bandido bom é bandido morto Onde o certo que eu tô falando Não é porque a Jovem Pan Vamos explicar Porque tem sempre um jegue Que assiste a gente Quando eu digo É o lugar certo de dizer isso É por quê? Porque boa parte do público Abraça esse discurso E pronto, acabou Eu não abraço esse discurso Pra mim bandido bom É bandido reassocializado Por quê? Porque eu sou a favor De que se abra mais presídios Pra que o cara não tenha Que ficar numa cela Que só devia ter 20 E ele entra numa cela Que tem 70 Tá ligado? Porque hoje tá assim E aí esse cara quando sai Ele sai muito pior Quando eu falo isso Quem não entende o que eu falo É justamente quem não mora na vila Porque quem mora na vila Sabe muito bem Que o camarada entra um E ele sai outro Porque ele volta pra casa Quando ele sai E a gente É ou não é, Kaique? Sim, sim Ele volta transformado Aquele moleque Que você viu desde pequeno E ele pega uma cadeia Porque tava lá com droga Ou porque ele Seja lá que merda foi Porque ele fez um assalto E não sei o quê Ele entra um na cadeia Ele sai outro E ele sai outro Às vezes profissional Que a gente já viu isso Ele sai profissional Ele sai escolar Parece que ele veio da escola Ele não veio de um tempo de presídio Ele veio de um tempo de faculdade Ou ele sai mais empregado do que nunca Ele é campeão O Matheus Medeiro comentou assim Hum Então o senhor é lacrador É, então Porque eu tô esperando o senhor terminar Com o casamento Por que eu tô do Matheus? Então, mas eu sempre falei isso Eu não acho Eu nunca fui no baguí De bandido bom e bandido burro Então o senhor é melancia É, eu sou melancia agora Agora é verde Não, ultimamente eu ando ouvindo Nossa, ultimamente o negão Tá muito lacrador Olha onde eu ouvi que eu sou lacrador Ó, eu fiz esse post aqui Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Cadê? 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 Eu fiz esse post aqui Eu compartilhei o vídeo desse moleque aqui Cortando o cabelo Que agora a moda Agora a moda Tem música, tem música A moda agora é a seguinte Ao invés de você chegar no barbeiro Ou no cabeleireiro E só cortar o cabelo O cabeleireiro quer fazer uma autoajuda E quer falar Ai, eu posso te chamar Eu posso tocar em você? Eu posso te chamar Ai eu falo Cara, você vai cortar meu cabelo? Como? Sem tocar em mim? Ah, isso não é moda Não, agora é moda O cabeleireiro tem que fazer uma autoajuda Olha como você fica melhor Como não sei o que Isso é moda só se for em Alphaville Isso não é moda no resto Não compare Moda na internet, caralho Não, mas é moda na internet Não compare essa moda com a vida aí Agora é o seguinte Eu vou ler o meu texto E não vou explicar o meu texto Que eu acho um cudo absurdo Eu ter que falar e ter que explicar Pra isso a gente tem o seu pai Uma coisa que eu aprendi sendo pai Sabe o que eu acho do Twitter do senhor? E eu já falei isso ali na cara do senhor O que? Uma simples merda Aí falou mesmo Eu já falei isso na cara do meu pai Pra que o seu pai se expôs? Pra que, velho? Eu tenho uma raiva tremenda do Twitter do meu pai Por mim ele não teria o Twitter Se é isso que vocês querem ouvir E aí a gente sou o que eu mais gosto Eu odeio o meu pai no Twitter, velho Porque eu falo, meu Pra que? Pra que? É uma merda esses posts Debater é uma merda Por mim apagaria toda essa porra E desativaria esse Twitter E eu gostaria longe de lá Pelo cair que eu tava no Instagram Só no Instagram Cair no Twitter, velho Pelo cair que eu tava fazendo vídeos de manhã De bom dia No Instagram Todo mundo que tá no Twitter Eu acho que é o Felipe Neto, velho Eu me sinto... Eu sinto vontade de dizer Que você é o Felipe Neto da direita Ou da esquerda Ou de centro Ou de... O Rodrigo Góes é o Felipe Neto Todo mundo é o Felipe Neto Não, 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 o Felipe Neto da Maroba Todo mundo é o Felipe Neto Todo mundo é o Felipe Neto Você é o Felipe Neto amigo do Bolsonaro Você é o Felipe Neto da Jovem Pan Olha o que eu escrevi, olha o que eu escrevi Uma coisa que eu aprendi sendo pai de três filhos e tio de três sobrinhos Entre eles um gay Que é mais macho que a maioria Aí vírgula Haverá um dia em que seu filho tomará um rola Ou se assustará com algo do tipo um inseto ou uma situação Nessa hora você como pai tem dois caminhos O difícil caminho de dizer Levante, levante, isso não foi nada Ou mata o espante esse inseto Ele está morrendo de medo de você Está entre aspas até para você entender Que é o diálogo que você está tendo com o filho, né E o caminho tentador De querer encher o seu filho de plástico bolha E não deixar ele se arriscar em mais nada Ou encher ele de veneno E tratar o inseto como se fosse um dragão Quando eu falo de veneno É quando o cara enche a criança de veneno Para o inseto não chegar perto, tá ligado? Adivinha qual dos dois esse pai escolheu? O engraçado é que minha filha pega a borboleta com a mão E para mim é o bicho mais nojento da natureza Caralho, isso foi muito... Eu fiquei pensando assim Como as pessoas não entenderam o que eu falei aqui? Tá ligado? Eu li esse texto Eu confesso que eu li esse texto duas vezes E você também não entendeu Eu li esse texto duas vezes Juro por tudo que é mais sagrado Eu li esse texto duas vezes E não entendeu nada Assisti o vídeo duas vezes E eu parei assim Eu falei Por que que meu pai faz isso? Por que que ele depositou 20 minutos do tempo dele? Não, e não é 20 minutos aqui sentado É 20 minutos na rua O pai trava na rua Por que? Porque a ideia veio na hora Eu já conheço a ideia Cara, por que? Por que? Eu bato tanto na tecla dele parar na rua E fazer um vídeo curto Dando uma opinião de algo que aconteceu de manhã E eu bato nessa porra dessa tecla Todo santo dia Eu falei Mano, para o seu celular lá na Ipiranga Grava um vídeo de um minuto assim Sobre o que tá acontecendo E vai lá e posta no Instagram Pra você movimentar Ele para e faz um tweet Onde todo mundo Porque para o meu pai só ele tá certo Geral pode chegar Olha o que o mano escreveu O mano aqui O maninho escreveu aqui Texto básico Mas a maioria das pessoas Nunca leu nenhum Dom Casmurro da vida Mano Como é que vai entender? Pra que? Pra que? Ou então No texto dele Ele só poderia escrever desse jeito Você achou que é frescura Né? Ponto de interrogação E aí sei lá E continua Mas tem muito homem Que tem medo de barata Simples A gente entenderia Que aquele moleque Pode estar de frescura Mas a gente tem frescura Com barata E se sente machão Só Mas não Ele monta um texto Dá um modelo do caralho Pra falar Eita mano O bagulho pegou 4 mil curtidas Entendeu? Normalmente meus textos Dá o que? Mil curtidas Quanta visualização Deu essa merda? Essa aqui deu 2.3 milhões Isso quer dizer que foi O tweet deu 2.3 milhões É mil ou milhões? Milhões Milhões, né? Mas o tweet deu 2.3 ou não? Milhões O tweet do senhor? É Chegou em 2 milhões de pessoas? Aham Não é possível, mano Que 2 milhões de pessoas Vê essa merda Não é possível Dá dinheiro isso daí? Dá, mas dá mó pouquinho Tá ok 20 dólares por mês, mano Ah, pá 20 dólares Você não estaria se esforçando Mano, o que que esse cara tomou? Não tem de porra nenhuma É, mano Tô falando Mano, tô falando pra que, velho? Pra que, mano? Eu acho que você faz isso de proposta Mano, pra que, velho? Teve um cara que escreveu assim outro dia, ó Você que gosta de escrever Deveria melhorar muito a sua escrita E você escreve muito mal É, eu fiz isso daí Aí eu Você tem que melhorar Aí eu escrevi assim Não Não vou melhorar Aqui, ó Hoje de manhã Outra coisa também É igual um cara que comentou assim O cara comentou assim Pô, o cara podia ter falado não humilde, né? Falar, caralho, Kaique Só de que a sua discrição tá muito ruim É, várias vezes você tá falando muita coisa errada O cara comentou e falou Caralho, a discrição do filho do negão é uma merda, velho Eu não sei como isso Tipo, ele me deu um mó esporro, mano Pô, me senti mó bosta, tá ligado? Aí eu comentei assim Eu falei Eu discordo Mas respeito E aí Coloquei um ponto de interrogação Aí os caras ficam putos Aí os caras começaram Discordo, mas respeito Aí os caras começaram Vai se fuder Começou a dar risada, tá ligado? Aí o cara Não, bro Eu falei isso daí de verdade Falei Não, não Fica tranquilo Eu discordo Mas eu respeito você Mano, eu escrevo vários bagulhos Mano, eu só vou pro próximo Próximo O Kaique fica direto assim Caraca, pai Por que o senhor tá escrevendo isso? Nada a ver, mano Eu não gosto Para de ficar escrevendo essas coisas no Twitter Muitas coisas Mano Eu só escrevo e próximo Muitas coisas tem divergência aqui, velho Muitas coisas tem divergência aqui Deu falar Pai, tenta fazer isso daqui desse jeito Para de fazer isso aqui Mano, você tá dando errado, velho Não é possível Por que o senhor tá falando desse Quer ver? Tem uns bagulho polêmico que eu falo às vezes no Twitter Sim, mano Aí o Kaique fala assim Pai Por que o senhor tá falando desse assunto? Tá ligado? Não, às vezes é um bagulho polemicão, velho Polemicão mesmo Tipo Um cara que fez um bagulho muito foda Sei que, mano É só Calar a boca e olhar o que as pessoas estão falando desse cara, velho Nem gravar vídeo eu quero Aí meu pai vai lá e monta o textão No Twitter sobre esse cara E fala Ah, mano Aí vai um cara e clipe essa porra E posta esse tweet viraliza aí no mundo inteiro Tira de contexto Tira de contexto Tira de contexto Aí fala É por isso que a gente não tem patrocínio, mano É Nessas horas eu já jogo na cara já Eu falo é por isso, velho Aqui, ó O... O... Esses dias eu coloquei isso daqui Não, eu falei da série do He-Man, né Que eu fiz era a segunda temporada Pô, a segunda temporada ficou da hora A primeira temporada é meia boca mesmo Da série da Netflix do He-Man Aí a segunda, mas a segunda é da hora Aí o cara Eu falo assim Gente, a segunda temporada é do caralho De He-Man Legal pra caralho Entendeu? É Mas eu... Tá muito lacrador e não sei o que Assiste essa crítica Você precisa assistir essa crítica Quando eu cliquei na crítica Eu falei Vou assistir, né Quando eu cliquei Que eu gosto de assistir crítica das coisas Cliquei na crítica Uma crítica de dois anos atrás Falando da primeira temporada Eu falei Irmão Você leu que é a segunda temporada E eu debato às vezes com os caras E às vezes tem uns caras que ficam igual o Kaique Fala Negão Por que você tá debatendo com um cara Que claramente é bote? O cara tem dez seguidores Tá ligado? Mano Claramente é bote, velho Claramente Os caras ficam putos igual o Kaique Eu fico puto, mano Eu fico puto, mano Negão Por que que você tá? Tá ligado? É igual esse bagulho do Rodrigo Góes Se eu fosse o editor dele Do canal dele Por que que você fez tudo isso? Eu, mano Se eu fosse filho do Rodrigo Góes Por exemplo Pro seu Rodrigo Góes Assistir esse vídeo aqui O meu pai faz certos tweets Eu fico puto Se eu fosse seu filho do Rodrigo Góes Eu ia chegar e ia falar Pai Pra que? Que porra é essa? Tá carente, mano? Pra que? Você tá carente? Você tá carente? Caralho, porra Caralho Tá carente, mano Você quer dar um beijo no cara, mano? Você quer o que, mano? Caralho Por que, mano? Outro dia eu comecei E outro Você faz a porra de um tweet desse E aí, você chega na porra do YouTube Você tá lá Não, gente Ei, quei Ei, quei Ah, daí me vai ficar lá Ei, quei Talvez possa ser isso Temos que amar todo mundo Ei, quei Eu não estou aqui querendo confusão Ei, quei Eu amo Eu amo Cariani Ei, quei Ei, quei Minha pica Eu ia falar, velho Parai Pra que você faz uma porra do tweet desse, velho Caralho, mano E isso, mano O que eu odeio é hype negativo Tem gente que é sádico Ao ponto de amar o hype negativo Tem gente que ama Tem gente que se esforça muito E se esforça para as pessoas odiarem ele E quanto mais ele cresce Tipo, mano E eu olha aqui Eu odeio esse hype Sabe o que eu reparei no Twitter? Tipo assim Se você faz um tweet E o seu tweet bomba Mano Começa a vir uma pá de gente Que nem te conhece Não sei o que E começa a compartilhar o seu tweet Rezando que você responda essa pessoa Só que eu tenho Eu tenho uma política do seguinte Um tweet meu Passou de dois mil curtidas O que que eu faço? Eu silencio Aquela conversa Por quê? Porque senão Toda vez que eu abro lá As mensagens e tal Só tá aparecendo ele E tipo Eu acabo nem sabendo mais Pra onde tá bombando esse tweet Não, é igual o É igual Eu faço o tweet Como se fosse um balão Que eu solto e falo Vai balão Mano, uma coisa que eu aprendi Que me ajudou muito aqui Foi quando A gente colocou esse bagulho Do próximo vídeo É Porque assim Às vezes a gente faz um vídeo aqui E nem sempre é o que as pessoas Querem ouvir Isso E às vezes calha da minha opinião Se é a mesma do meu pai Porque às vezes tem divergência De opiniões Então a pessoa fala Fiquei do lado do Kaique Fiquei do lado negão E tanto faz Mas tem vezes que calha Das nossas opiniões Seriam as mesmas E aí O pessoal fica puto, mano Aí começa a ficar Com aqueles comentários Passa dos comentários que são É Ah, negão Não gostei da sua opinião É quando estoura a bolha É quando estoura a bolha Não gostei da sua opinião Mas isso é aquilo É tipo, mano Só aquelas opiniões Meio merda, tá ligado? Nossa, que bosta Não sei o que Não sei o que lá O que eu faço? Não leio Não leio E quando eu aprendi a não ler E percebi que a relevância continua No próximo vídeo Essas pessoas desaparecem Elas desaparecem É louco isso No próximo vídeo No começo o Kaique falava assim Pô, pai, aquele vídeo lá Não sei, tô pensando em tirar ele E eu falava assim Kaique, próximo vídeo Sim, eu tinha essas brisas O Kaique tinha essas brisas Pô, é melhor a gente tirar Só não é melhor a gente tirar Geral não tá gostando Geral não gostou E tal Eu falava assim Kaique, relaxa E era assim Próximo vídeo E aí eu comecei Ainda mais nós que faz um monte Se a gente não fizesse um por semana Dava pra se preocupar Eu comecei a olhar essa parada E o vídeo dá um acesso da porra, mano Dá E o vídeo dá um acesso da porra Falei, calma aí, irmão Se eu ignorar os comentários Só olhar as visualizações É a monetização Se eu ignorar os comentários E ver que no próximo vídeo Ninguém tá comentando o vídeo passado E esqueceu Tipo, só fica lá É Eu vivo bem Um conselho de youtuber de milianos Parei de olhar, velho Não olho mais Se preocupe Com os 10 primeiros comentários Comentários mais curtidos Porque aquela opinião ali Você vai saber que é de geral Por quê? Porque tá os 10 primeiros comentários Mais curtidos Porque o cara escreveu lá O negão Nesse Ô negão Pô, você falou uns bagulho errado Pra caralho Quase disse, disse, disse Quando você olha as curtidas Desse comentário Você tem uma ideia Porra, teve um cara Porra, teve um cara Que eu ri tanto Que eu senti vontade de responder Mas eu tava na rua E eu ia ter que responder Pelo meu celular Eu juro, pai Desculpa Mas eu ia ter que responder Aquele nobre O cara comentou assim Caralho, mano O conteúdo de vocês é foda Eu acho que comentou Mais embaixo ele comentou Só não entendi É hipocrisia Eu falei, pô Deve ser coisa boa Vai vir coisa boa Vai vir coisa boa Quando eu olhei Falei No canal maior Eu mandei um superchat E o negão respondeu Falando que a minha mulher Era A Cleide era chata Igual a minha mulher E eles me bloquearam Sério? Então foi a Cleide, velho A Cleide nem leu A Cleide só leu o chato E falou Sérião Eu comentei que a Cleide Era chata Igual a minha esposa E os caras E vocês foram lá E me comentaram Eu não consigo mais Eu não consigo mais comentar Na live E isso Caralho, mano Isso me deixou muito foda Eu comentar Mandando vários Só que eu não tava aqui, mano Eu quase fixei o comentário dele Eu acho que a Cleide viu Mas ele comentou Tipo Ele comentou rindo Mas ele comentou Caralho Por que, velho? Às vezes eu tô comentando No canal maior E a Cleide tá de olho Nos comentários Sim Por isso que a minha live Você consegue trocar ideia direto Porque quando vê o cara Que fala merda A gente exclui o cara Sim Sem dói e perda Só que eu acho que ele não falou Na maldade Então, mano Eu acho que era algum assunto Que vocês já vão estar falando Em casal E a Cleide deu uma embaçada No senhor E eu acho que ele comentou A Cleide é chata Igual a minha mulher Porra, mano E a Cleide só leu A Cleide é chata Pela mulher dele Tipo, a Cleide Sempre me lidou Pela mulher dele Ou ela só leu a Cleide é chata Ou ela só leu a Cleide é chata E bloqueou o cara Mano, se você assiste esse vídeo Comenta aqui Que eu esqueci quem você é Ah, mas aí eu tenho que lembrar Se você lembra Eu libero ele, mano Dá pra ver lá, mano Não, que tem bagulho Tem bagulho que é foda, mano Tipo assim O que eu falo Pra quem quer começar No YouTube e tal Se você falou uma merda Que você acha que Zoou muito e tal Que às vezes você perde A linha mesmo Mano, os dez primeiros comentários Vão te dizer A opinião de geral De verdade Sim Por quê? Porque aquela é a opinião Que foi curtida, mano A opinião daquele cara Foi curtida E às vezes essa opinião Tem, mano Tem quinhentos Tem quinhentas curtidas e tal E ali você sabe Ali você O melhor termômetro Pra você ver do vídeo Se você falou um bagulho Mais embaçado e tal É os dez primeiros comentários Mais curtidos Não são os dez primeiros comentários Os dez primeiros comentários Mais curtidos Mais relevantes Que é assim que o YouTube chama, né Os mais relevantes Mas na verdade São os mais curtidos É ali que você sabe A real opinião Do seu inscrito Porque se você vai tipo Listando, né Às vezes o seu vídeo tem lá Trinta mil acessos E você tá vendo Ah, não sei o que, negão Não sei o que, negão Não sei o que, negão Não é, mano Porque no máximo Você vai ler o quê? Trinta comentários? Quarenta? Cinquenta? Você não tem noção Agora aquele cara Que comentou um bagulho E quinhentas pessoas curtiram Aí você fala Não, peraí De trinta mil acessos Quinhentas, mil, duas mil Pessoas estão pensando isso Então aqui realmente eu errei Ou sei lá Eu acertei Que às vezes também é o comentário De acerto o seu, né Não é só o de crítica também É isso, pessoal Ó Tamo encerrando esse resenha De pai e filho aqui Mas lembrando Sexta-feira Mesmo horário Certo? Vai vir os parça do Kaique aqui Que eles querem abrir um negócio E eu vou dar um salve neles aqui É uma resenha extra, né É uma resenha extra Pro eles Que provavelmente eu não vou aparecer Por causa que vai estar os dois Então eu vou ficar ali no canto Com o microfone igual Corre nos livros normais E meu pai vai focar nos dois Então eu e o Jamal Jamal nem se fala, né? Tiago Batista Tiago Barbosa Tiago Barbosa Tá perguntando do livro Então meu livro Tá ainda em produção Ainda, mano Tem um livro Na minha frente lá, mano Que o cara tá Tá produzindo Aí ele fala Negão O seu já tá na bota Já Já da gente começar a resolver Já, tá ligado? O do... E aí quando estiver pronto Já dou um salve aqui também Eu vou fazer um especial Para os 150 primeiros exemplares Que vender Que eu vou autografar E mandar uma mensagem, né? Tipo, valeu Sei lá Na hora eu escrevo qualquer coisa Vou fazer até uma live Mostrando Eu autografando E eu trocando ideia Com a galera lá Que vai ser os primeiros 150 exemplares que vender Tá ligado? E aí eu vou fazer um preço Muito caro Eu não sei, de negão para negão Marisa É, e aí eu cobro caro Por isso também Obrigado, que é isso Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Tamo junto É nóis, rapaziada É nóis, rapaziada Até sexta-feira, hein? Sexta, não esquece Sexta-feira Sexta-feira Tá trabalhando pra caralho Tá mexendo aí Seu cu de burro do cara É por isso